Nós estamos discutindo a nossa oração. Já decoraram ou não? Pode deixar madurar ou não? Então é uma das orações mais utilizadas na Índia, nos nossos Ashans, e a gente tem discutido o significado delas e dessas palavras. Então nós vamos repeti-la e depois a gente vai seguir. Eu canto um pedaço e vocês repetem. Tvameva Mata Capita Tvameva Tvameva Mata Capita Tvameva Tvameva Mata Capita Tvameva Tvameva Mata Capita Tvameva Mata Capita Tvameva Ó Deus, você é minha mãe, você é meu pai, você é meu amigo, companheiro e meu familiar. Você é minha sabedoria, você é minha riqueza. Você é tudo na minha existência. Então aqui a rainha Gandari Nossa oração considerou Deus como mãe, como pai, como amigo e como próprio familiar. E agora ela chama Deus de, na terceira linha, Tvameva Mata Capita Tvameva Mata Capita Tvameva Mata Capita Tvameva. Não existe nenhum purificador supremo. Não existe nenhum purificador maior do que a sabedoria. Como a sabedoria purifica? Talvez tenha algum sabor em pó chamado sabedoria. Talvez tenha algum sabor em pó chamado sabedoria. Não sei. Sabedoria purificador supremo. O sinônimo ou a representação de sabedoria é a luz. Luz é sabedoria e ignorância é escuridão. Então sabedoria significa trazer luz para sua vida. Em várias escrituras a sabedoria é metaforicamente representada por uma arma. Jesus disse, o próprio príncipe da paz disse, Eu não vim aqui para trazer paz. Poxa, como pode ser chamado príncipe da paz então? Eu vim aqui para trazer? O que ele veio trazer? Não, o que é sabedoria? Ele veio trazer conflito. Eu vim trazer a espada. Eu vim aqui para trazer, colocar a mãe contra a filha, a sonora contra a sogra. Eu vim aqui para causar. Mas ele falou, eu vim aqui para trazer a espada. O que significa isso? O que significa a espada nesse caso? A espada do discernimento. A espada da sabedoria, da compreensão, o que é real e o que não é. Mãe contra a filha. Eu vim aqui para trazer a espada para você entender que você não pode ter apegos. Para entender sua verdadeira relação com o mundo. Para você se libertar do sofrimento. Essa é a espada que ele veio trazer. Enquanto a gente fica sossegado e pensando que está tudo bem, a gente não está estabelecido na sabedoria. É por isso que ele precisava trazer a espada. E num outro momento ele também falou, se você quer me seguir, vende sua túnica e compra outra. O que ele pediu para comprar? Espada. E aí Pedro fez isso. Ele não entendeu. Pegou a espada e aí cortou a orelha do soldado. Jesus falou, o que você está fazendo? Ele falou, você me mandou comprar uma espada? Ai Deus do céu. Espada. Vende a sua túnica, vende suas posses. Ou seja, vende esse seu apego, essa sua percepção de possessividade. E compra a espada da sabedoria, do discernimento. A espada divide. É a compreensão do que é certo e o que é errado. Na Bhagavad Gita é dito, com o machado da sabedoria, corte por completo a árvore da ignorância da sua vida. Então, sabedoria é a nossa arma para a libertação da ignorância. Sabedoria. Gandari estava orando para Deus que Deus é a sabedoria. E ela estava olhando para a família dela toda destruída. Cheio de arrogância, cheio de ego. Sabedoria é uma outra coisa de sabedoria. A sabedoria traz humildade. Se uma pessoa é considerada sábia, mas ela tem ego, ela tem vaidade, ela tem orgulho do conhecimento dela, isso não é sabedoria. Isso pode ser conhecimento livresco. Então, a pessoa lê uma... especialmente espiritual. A pessoa começa a ler alguma coisa, ouve alguma coisa, pronto, já quer sair dando sermão. Então, a sabedoria tem que vir junto com humildade. Se uma pessoa não tem humildade, se uma pessoa não tem essa simplicidade, ela não tem sabedoria. Ela pode ter conhecimento, mas não tem sabedoria. Então, Gandari estava olhando e falando, Deus, eu já sei porque todos os meus filhos estão desse jeito, porque eles ignoraram a sabedoria. Tudo na vida a gente precisa de sabedoria, para fazer certo e correto. Você precisa de sabedoria para comer, para cozinhar, para viver em família, para tudo. Para dirigir, para ir no banheiro, você precisa conhecer, saber. E quando você não segue essa sabedoria, você tem problemas, você sofre. Então, quando você usa sabedoria, a gente não está falando só de sabedoria espiritual, mas quando você aplica a sabedoria na sua vida, ela vai trazer luz e facilidade para a sua vida. Sim ou não? E quando você ignora a sabedoria, miséria. Então, Gandari estava olhando para os filhos dela, para todo aquele negócio, ele falando, Deus, eles estão ignorando a sabedoria. Eles estão ignorando a maneira de se viver com humildade, com caridade, com tolerância. É interessante que, na família deles, os Kauravas, que são filhos da Gandari, do lado negativo, e os Pandavas, da mesma família, o lado positivo, receberam instruções dos mesmos gurus. Eles estudaram juntos. Os 100 Kauravas e os 5 Pandavas estudaram juntos desde a infância. Receberam o mesmo tipo de conhecimento. Só que, um lado transformou isso em arrogância, em vaidade, e o outro transformou em humildade e bondade. E a gente viu o resultado, os Kauravas foram destruídos. Então, sabedoria anda junto com humildade. Uma pessoa que realmente tem sabedoria, ela não tem vaidade nem orgulho disso. Sabe o indicativo de sabedoria ou de crescimento espiritual que o Guruji falou? Uma pessoa que está realmente se tornando sábia, ou uma pessoa que está crescendo espiritualmente, ela tem consciência de uma coisa, que ela não sabe nada. Então, quando você começa a ter a sensação, eu não sei nada, você já está começando a saber alguma coisa. O que você sabe? Eu sei que eu não sei nada. Esse é o começo. Nas escrituras sagradas são descritos... Tem três conceitos, ou três palavras, que estão ligadas com sabedoria. Gandari chamou aqui sabedoria, qual era a palavra? Vídea. 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 Então, vídia significa sabedoria. Mas tem três palavras. Tem avídea, que significa a negação, sem conhecimento. Ignorância, avídea e ignorância. Tem uma outra palavra, para vídia. Para significa supremo. Então, é a sabedoria suprema. E a outra é a para vídia, que é a sabedoria não suprema, ou a sabedoria material. Então, ignorância e a sabedoria dividida em dois. O que é a sabedoria suprema? É a transcendente? É o divino. É a sabedoria de quem você é, e a sabedoria que te liberta por completo. É a sabedoria que, quanto mais você se aproximar dela, mais você se liberta por completo. E qual é a sabedoria não suprema? Hã? Hã? E para que serve ela? Tem utilidade ou não? Hã? Alguma. Não, eu não estou criticando. Só estou perguntando. Vocês vão ficar bravos. Qual é a utilidade? Por exemplo, medicina é para vídia ou a para vídia? Para é suprema. Hã? Para. A para vídia. A para vídia. Ela é a para vídia. Mas medicina é bom ou ruim? Bom. E assim por diante. Então, todo o conhecimento nosso material que traz conforto, que traz um bom viver, que traz saúde, que traz esse tipo de know-how, de experiência, é chamado de a para vídia, não suprema. Mas o que acontece normalmente com a para vídia quando a gente adquire? A gente se acomoda. A gente vai vivendo e esquecendo de para vídia. Você tem mais conforto ou você está preocupado só com a... Porque a para vídia é relativa à matéria. Então, você está normalmente concentrado e focado na matéria, no seu bem viver, no seu conforto, ou na ciência, ou em tudo. Então, é uma ciência fundamental para a nossa vida aqui. Só que, se a gente não toma cuidado, ela nos afasta de para vídia, da sabedoria suprema. Sim ou não? Então, por exemplo, um médico. Ele desenvolve essa sabedoria, a para vídia. E ele se torna um médico excepcional. É muito fácil ele desenvolver ego. Eu curo essas pessoas. Eu sei tudo isso. Eu vou te curar. Eu vou fazer isso. E assim por diante. Então, o conhecimento tem que vir junto com a humildade. E para isso, esses dois têm que andar juntos. A para vídia e para vídia. Esse é o segredo do viver. Não dá para a gente falar, eu vou ignorar agora a para vídia. Você precisa. Não tem como. Mas, se você esquece de para vídia, da sabedoria suprema, não vai funcionar muito bem. Certo? Vídia, a para vídia e a vídia. E o que é ignorância? Vídia, a para e a para a gente já entendeu. E o que é ignorância? A falta de sabedoria. Hã? A falta de sabedoria. Falta de sabedoria. Oh, puxa. Falta de sabedoria. Então, falta de sabedoria no mundo é a vídia. Então, se você não tem a para vídia e você não sabe fazer as coisas, você vai se dar mal. Se você não sabe cozinhar e vai lá, você vai fazer arte, vai se queimar, vai queimar a comida, vai deixar os outros com fome. Se você não sabe dirigir, você vai fazer estrago. A para vídia é a para vídia. E se você não sabe quem você é, essa é a vídia, a vídia suprema, ignorância suprema. Eu não sei quem eu sou. Se eu não sei... Hã? Para a vídia. Para a vídia. Pronto, estamos criando palavras novas em Santos. Vai cair um raio daqui a pouco aqui. Se eu causo problema na minha vida, se eu não tenho conhecimento das coisas do mundo, imagina se eu não tenho conhecimento de quem eu sou, da sabedoria suprema, o estrago que eu não estou fazendo. E eu nem percebo isso. Para a vídia, para a vídia. Tem um sábio que ele chamava Bartruhari. Mais tarde eu acho que vou dar tempo de contar um pedaço da história dele. E ele escreveu um verso muito legal sobre a sabedoria. E ele falou... Para as pessoas más e ignorantes, a sabedoria serve somente para debate. Conflitos e discussões. A riqueza é para a vaidade e exibicionismo. E a força é o poder para torturar os outros. Mas para as pessoas nobres, a sabedoria é para a experiência própria e divina. A riqueza serve para a caridade. E a força é para proteger os fracos. Para onde a gente está andando? Tem um verso na Bhagavad Gita que fala... Saiba que ao fazer as perguntas certas, ao se curvar e ao servir o Guru, você vai receber a sabedoria. Então, aqui nesse verso, ele está falando que para você receber sabedoria, você tem que servir o Guru. E agora? Seu Guru está perto ou não? Tá? Dá para você servir ele ou não? Como eu sirvo o Guru? Viver de acordo com os ensinamentos. Viver de acordo com os ensinamentos. Ele fala tanta coisa para a gente. As escrituras são a manifestação do Guru. Sagradas. Então, quando a gente se conecta com o Guru, a gente recebe a sabedoria. Porque a gente transforma nossas vidas. Então, servir o Guru significa... A gente escuta tanto e recebe tanta informação, tanto tesouro. Será que a gente está aplicando? Será que as nossas vidas estão se transformando? A gente sabe as nossas limitações. E um Guru jamais espera que a gente seja perfeito nesse caminho de seguir 100%. Mas pelo menos a gente está tentando. E esse é o caminho para você receber a sabedoria. O Guruji falou uma outra coisa quando eu estava no Texas agora em outubro. que a sabedoria nunca vai vir para a sua vida através de um livro. A sabedoria nunca vai vir através de você ler uma escritura. A sabedoria vai chegar para você, sabe como? Por revelação. A sabedoria não está fora de você. A sabedoria já está dentro de você. Toda sabedoria. Só que se você não se colocar à disposição para ela, se você não tiver uma atitude de abertura, de humildade para receber, você não vai contatá-la, você não vai se conectar com ela. Então, a sabedoria de verdade é uma revelação para cada um de nós, com uma atitude correta ao se viver. É isso que esse verso também da Bhagavad Gita está falando. É a atitude. Uma escritura, se uma pessoa é arrogante, se uma pessoa não está com desejo de aprender, ela vai virar um papagaio. Ou ela vai colocar tudo na memória dela. Mas aquela sabedoria não vai virar ela, ela não vai se transformar, ela não vai se revelar. Então, a sabedoria é revelada. Para quem se prepara e para quem abre as portas para ela entrar. E o que a gente está fazendo na meditação? E o que a gente está fazendo com essas discussões? Tentando trazer para nossas vidas uma atitude de abertura para essa sabedoria entrar. Porque quando essa sabedoria verdadeira entrar nas nossas vidas, toda a ignorância é eliminada. Nossas vidas se tornam purificadas por completo. E isso, que livro pode te dar? Então essa é a benção de Deus e dos gurus. E esse verso da Gita fala, se prepara para isso. Esteja pronto para que a sabedoria possa entrar na sua vida. Sabedoria... Existe outra definição. Sabedoria também pode ser conhecida em sânscrito como Ghyana. E tem três termos. Ghyana, Vigyana e Pragyana. Os três têm Ghyana em comum. Então Ghyana é o conhecimento. Então, por exemplo, quando a gente conversa aqui, a gente adquire algum conhecimento. Isso é Ghyana, o primeiro passo. Mas se a gente escuta e não aplica, a gente só fica com essa teoria na nossa cabeça. Então o próximo passo é, escutei e agora eu vou tentar aplicar. Então eu tenho a minha vida inteira para tentar aplicar isso. A gente escuta e lê as escrituras, ouvem dos mestres e depois... A vida é uma universidade para a gente testar, fazer nossas provas e aplicar. E isso é Vigyana. Escuta, mas transforma o conhecimento em aplicação na sua vida. Isso é Vigyana. E o que é Pragyana? O conhecimento aplicado se tornou a sua própria vida. Agora você se tornou aquela sabedoria. E isso é Pragyana. Então, por que eu vou me contentar somente com teoria? Eu tenho que aplicar. E aplicar até que aquilo lá faça parte da minha vida. Eu só mais falo, medita, você vai receber isso. Isso vai acontecer na sua vida. Alguns se contentam só com a teoria e não meditam. Alguns meditam um pouco e falam, não deu, não é para mim. E outros meditam e sentem. Falam, agora eu sinto, eu sei. A teoria se tornou a minha vida. Pragyana. É esse lugar que a gente tem que chegar de sabedoria. Certo? Claro? Saiba que... O Guruji falou que as pessoas também são divididas em três categorias. Elas são iguais a uma garrafa d'água. Uma garrafa cheia d'água até a boca se chacoalha e faz barulho? Não. Ela está cheia. Uma garrafa sem nenhuma gota d'água se chacoalha e faz barulho? Também não. Mas uma garrafa pela metade se chacoalha e faz barulho. O que quer dizer? Uma pessoa que não sabe nada não tem o que falar. A garrafa vazia. Uma pessoa que realmente sabe tudo também não precisa falar e não tem vontade de ficar falando. Uma pessoa que sabe um pouquinho só quer falar para o mundo inteiro que ela sabe. Para todo mundo. Então nós estamos nessa... A melhor coisa é comprar um zíper por boca. Ou você esvazia sua garrafa ou você se esforça para encher. Mas não fica com ela na metade que fica incomodando os outros, fazendo barulho ainda. Tinha uma rainha que na verdade era uma princesa. E ela era muito sábia, mas de escrituras. Ninguém conseguia ganhar dela de debate. E ela ficava cada vez mais orgulhosa. E o pessoal ficava louco da vida. E além de ganhar, ela humilhava as pessoas. A pessoa falou, não é possível. A gente precisa dar um jeito nessa... Arrugante. E aí uma pessoa falou, já sei. Eu quero que vocês me arrumem o ser mais estúpido que vocês puderem achar por aí. Acha a pessoa mais burra e nós vamos fazer ele ganhar o debate. Ninguém entendeu. E aí saíram procurando. E aí eles olharam para uma árvore e tinha um homem serrando um galho. Só que como ele estava, ele estava sentado... Era alta a árvore. Ele estava sentado na parte onde o galho ia cair. Na ponta do galho. E com o serrote lá. Aí eles falaram, achamos. É esse. Não precisa nem perguntar. É ele. Desce aqui. A gente tem uma coisa muito boa para você. Você vai casar com a princesa. Porque ela falou que quem me vencer é meu marido. Eu vou casar. Você vai casar com uma princesa. Nossa, que maravilha! Só que tem uma coisa. Fica quieto. Não abre a boca. Ela vai te perguntar. Não responde. Você só fica em silêncio e vai dar tudo certo. E aí chegou lá no debate. E aí falaram para ela. Essa é a pessoa mais sábia que você pode encontrar. Aí a rainha... E eles falaram para a princesa. Só que ele fala pouquíssimo. Ele é tão sábio. Ele está em um estado de imersão tão grande que ele fala muito pouco. E a princesa falou, então vamos testar isso. E aí ela falou, então eu não vou falar com ele. Eu vou fazer também por gestos. E ela pensou, Deus é um. E ela fez assim para ele. E aí esse tonto olhou e falou, não acredito. Eu acabei de chegar aqui e ela fala que vai enfiar o dedo no meu olho. E aí ele ficou tão bravo e fez assim para ela. E ele pensando, se você enfiar um dedo no meu olho, eu vou enfiar dois dedos. Um em cada olho. E ela entendeu, uau! Eu falei que Deus é um? Mas ele está falando, sim, Deus é um. Mas ele se manifesta como toda criação. Então Deus e a criação são divinos. E ela ficou surpresa. E ela falou assim, Deus e a criação se manifestam nas três qualidades divinas. Rajas, Sattas e Tamas. Tudo que você vê na criação é permeado por essas três qualidades. Então ela fez assim. Ele falou, não acredito. Ela falou que vai enfiar, além dos dois dedos no meu olho, vai enfiar um dedo no meu nariz. Ele ficou louco da vida. E aí ele fez assim, quatro. Eu vou enfiar também no seu outro nariz. E ela falou, ele é muito sábio. Que tudo na criação também tem esses estados de desperto, de sono com sonho, sono profundo e meditação profunda. E ela falou, não acredito. Ele é muito sábio. E ela falou, vamos continuar, vamos tentar. Aí ela fez assim para ele. Pensando que tudo que existe nessa criação é formada por cinco elementos. E esse ser já estava louco da vida. Ele já estava espumando e falou, mas ele é muito arrogante mesmo. Bem que eles falaram. Agora ela está falando que vai me dar um tapa na cara. E aí ele não aguentou, ele fez assim. Fechou a mão, querendo dizer, se você me der um tapa, eu vou te dar um murro. E ela falou, uau, ele é demais. Mesmo os cinco elementos e tudo isso da criação que a gente falou, na verdade, volta para o Criador. Tudo é ele. Casaram. Só que aí ele era igual um bicho, tão tosco que era. E aí o Guruji falou que quando eles estavam na lua de mel, ele ouviu uns chacais, alguma coisa uivando. Ele foi lá na janela e continuou uivando junto com eles. Eu não sei se deu certo o casamento. Mas fica quieto. Que funciona. Então, sabedoria. Sabedoria é o purificador das nossas vidas. Sabedoria traz humildade. E a humildade traz sabedoria. Transforma a sua teoria, transforma o seu conhecimento em sabedoria com aplicação prática. E as nossas vidas vão se tornar cada vez mais puras. Sabedoria suprema. Tenha seu conhecimento no mundo. Tenha sua sabedoria. Mas não esquece da sua razão de viver. Não esquece o porquê você está aqui. Não esquece para onde você vai. Se conecta com essa sabedoria. E ela é a luz. Certo? Alguma pergunta? Não que eu saiba responder. A garrafa fica chacoalhando. Uma vez o Guruji foi visitar um mestre. E esse mestre falou para ele. Hoje você vai fazer uma palestra para o pessoal daqui, do Asha. E tinham centenas de residentes. E o Guruji não era monge nem nada. Ele falou. Ele falou. Eu não vou fazer palestra para um monte de monge. Ele falou. Não se preocupa. Vai lá na frente. Estufa o peito. E faz papel de sábio. Se você fazer um papel de sábio. Olhar com um olhar assim. Tudo que você falar eles vão achar bonito. Uma Guruji não teve coragem. Ele falou. Não. Não é para mim. Então. Por que Gandari estava falando. Você é minha sabedoria. Por que a gente está orando e falando. Deus é sabedoria. Por que Deus é nossa sabedoria. Tem alguma outra fonte de sabedoria além de Deus? Tudo que eu falo eu sei. Da onde é a fonte. Só que o nosso ego faz o que? Eu sei. Esquece o resto. E não precisa nem falar de Deus. A gente aprende tudo de várias pessoas. De várias fontes. Quantos de nós se lembra disso? A gente não lembra. E quantos de nós então vai se lembrar da fonte de sabedoria? Que é divina. Tudo. Toda sabedoria é divina. E é por isso que quando a gente medita. A gente começa automaticamente a adquirir mais sabedoria. Porque a gente acessa essa presença divina. Que é a própria sabedoria dentro de nós. Então a fonte toda de sabedoria é Deus. Então quando uma pessoa adquire mais sabedoria. Como ela pode se tornar arrogante? Como ela pode se tornar orgulhosa daquilo que ela aprendeu? Ela tem que chegar mais perto da fonte. Então Deus é a fonte de toda sabedoria. Da onde vem qualquer pensamento seu? Uma fonte só. Até mesmo pensamentos ruins ou não? Pensamentos ruins vêm da mesma fonte ou não? Ou vem de satã? Não. Tudo vem de Deus. Quanto mais a gente se conectar com a fonte. Mais sabedoria a gente tem. E mais pura nossas vidas vão se tornar. Certo? Tomeva Vidya. E aí ela fala Dravinam Tomeva. Deus você é minha riqueza. A maioria das pessoas vivem e a coisa mais importante da vida é dinheiro. O Guruji chama dinheiro de um mal necessário. A gente tem que lidar. A gente tem que ter. Mas se a gente não souber lidar com isso. Miséria. Sofrimento. Então sabedoria também está associada com riqueza. Dravinam. Todo o seu dinheiro por sabedoria. Todo o seu dinheiro por sabedoria. Você só ganha dinheiro com sabedoria. Se você não tiver, você não ganha. E Jesus falou. Não dá para você servir dois mestres. Você tem que escolher um. Porque ou você vai odiar um e amar o outro e assim por vice-versa. Riqueza. Nos nossos chakras. Onde fica a riqueza? Onde fica a riqueza material? Qual dos chakras? Base. Esse é um mestre. Que Jesus falou. E onde fica a outra riqueza? Que a Gandhari está orando? Lá em cima. O oposto. Qual riqueza está buscando? Dravinam. Esse mesmo sábio que eu li naquela outra passagem. Que falou que os ignorantes e as pessoas más usam sabedoria, riqueza para um propósito e os sábios para outro. A história dele é muito interessante. Ele era um rei muito justo, muito bom. E ele era extremamente apegado à esposa, à rainha. Extremamente. Era até doentio. Às vezes ele não queria fazer nada só para ficar pensando e estar do lado dela. E aí, acho que ele orava, você é minha riqueza. Igual a Gandhari estava olhando para Deus e ele falava, você é minha riqueza. E aí, chegou um sábio e deu uma manga para ele e falou assim, essa manga é especial. Se você comer essa manga, você vai ter uma vida extremamente longa. Você não vai ficar doente, você vai ter uma vida muito longa. E aí, você é justo, eu te ofereço. E aí, ele pegou essa manga. Para quem ele deu? Para a esposa. Ele falou, ela vai ficar jovem o tempo inteiro. Eu vou admirar, eu vou ter ela por muito, muito tempo. Então, é melhor ir para ela. É melhor eu morrer antes do que ela. E aí, ele, você é minha riqueza. Dravinam tomeva. Só que ela também falava, Dravinam tomeva, para alguém. Ela tinha um amante. E o amante era o chefe do exército. E ela foi lá com a manga, Dravinam tomeva, você é minha riqueza, então toma. Eu quero te ver por muitos e muitos anos. E essa história aconteceu, é verdade. E aí, o chefe do exército tinha uma riqueza que era uma prostituta. E aí, ele foi lá e falou, você é minha riqueza, dura por muito tempo, come essa manga. E aí, essa prostituta pensou, minha vida não é tão correta, minha vida não é tão virtuosa. Nem sei se eu quero viver tanto nessa vida, mas esse rei, ele é tão honesto, tão justo, tão bom com as pessoas, ele merece essa manga. E aí, ela foi lá e falou, essa manga eu recebi e é para te dar uma vida longa, então eu te entrego. Ele olhou para a manga e falou, eu já vi essa manga antes. E aí, ele começou a ir atrás e descobriu o negócio todo. E é o que ele fez? E isso deu um despertar nele tão grande que ele renunciou a tudo e se tornou um grande, grande sábio. Ele se chamou Bartruhari. E aí, ele escreveu aqueles versos e ele escreveu vários versos que são maravilhosos, sobre desapego, sobre devoção, sobre sabedoria. Então, nesse ele fala, por essa experiência toda, ele fala, a verdadeira riqueza é a riqueza divina. Porque toda essa outra riqueza é temporária. Toda essa outra riqueza te traz apego, te traz preocupação. Abre os olhos. Você tem que comer a manga? Hã? Tem que comer a manga? Eu não sei. A segunda vez que passou a manga. É. Acho que ele deve ter plantado, talvez. Bartruhari. Dravinam. Dravi é muito interessante. Ela significa que flui. Dravinam, que é riqueza, significa que se dissolve. Dravinam, que é riqueza, significa que está com pressa. O significado dessa palavra, da raiz sânscrita, que nunca para. Ou seja, a nossa riqueza está indo e vindo, indo e vindo. Se você basear sua existência nela, sua felicidade nela, ela vai indo e vindo. Tem outra palavra que se chama sampada, que também significa riqueza. E sabe o que significa sampada? Aquilo que tem pés. Está sempre correndo. A riqueza está sempre indo. e dana. Então, é necessário a gente ter riqueza? Sim, a gente precisa ter bem material. Mas se a gente não tiver uma relação certa com isso, a gente está perdido. Qual mestre que você quer adorar? Centro da base ou fontanela? Não quer dizer que você não vai se conectar. Você precisa. Você precisa de família, você precisa de dinheiro, você precisa de comida, você precisa de emoções. Você precisa de um caminho de inteligência, mas se você estiver só concentrado nisso, você está perdido. Então, onde a gente tem que estar? Onde tem que estar a nossa atenção e onde é a nossa verdadeira riqueza? Jesus também falou Buscai, não os tesouros, da terra que a traça vai roer, a ferrugem vai gastar e o ladrão vai roubar. Conecta com aquele tesouro que é seu para sempre. Uma vez você acessou, ele não muda. Me ajuda, meu irmão. E onde é que entre os mansos entrarão a terra? Os mansos? Quero darão a terra. A gente chega lá. Riqueza. Por que Deus é a nossa riqueza? Porque Gandari orou e falou Você é a nossa riqueza. Você é a minha riqueza para Deus. Por que Deus é a nossa riqueza? Como vocês entendem isso? Ele é a fonte de todos os recursos. Ele é a fonte de todos os recursos. Ele é eterno. Ele é eterno. Ele é eterno. Porque a gente não está buscando uma riqueza que perde. Por exemplo, as pessoas ficam acumulando dinheiro. Por quê? Porque elas pensam que vai ser eterno e ali a garantia da felicidade delas. Mas só de acumular já traz preocupação. Tudo que existe de matéria, incluindo riqueza, vem de onde? Deus. Os cinco elementos são a presença de Deus. Então, essencialmente, essa matéria que a gente chama de dinheiro e valoriza tanto, também, num nível superior de compreensão, também é a presença de Deus. Tem um mestre que foi o primeiro mestre do Gurudev. Ele escreveu um livro que chama Hitambara. E nesse livro ele ensina como perceber a presença de Deus em toda parte. Então, ele fala, não importa o que você veja na criação, é a presença de Deus, é consciente. Seja uma árvore, seja um poste, seja uma folha ou seja uma nota de dinheiro, é a presença de Deus. Por que mais ela está falando, você é minha riqueza? Quem te deu habilidades para conquistar riqueza? Da onde ela veio? Da mesma fonte, sempre. Então, o que quer dizer isso? Para vocês não se conectarem mais com o dinheiro? Para vocês não se preocuparem mais com esse lado da sua vida? Não. A gente precisa. É necessário. Esse corpo só vai ser sustentado por dinheiro. Roupa, comida, remédio, tudo é com dinheiro. Mas, se conecta de uma maneira diferente. Lembra da fonte dele. Lembra do quanto você precisa. Oferece para Deus. Faça bom uso dele. E aí, isso vai começar também a se tornar um caminho divino para você. É uma... Reestabelecer um novo relacionamento com suas posses materiais. Entender essa conexão também com o divino. Para uma pessoa que realmente tem uma atitude ou um desejo sincero de crescer espiritualmente, todas as atividades da vida dela são uma oportunidade para crescer, para se conectar com Deus. E isso inclui ganhar dinheiro. Isso inclui estar com a família e assim por diante, todos os chakras. Mas se a gente esquece... Então, normalmente o dinheiro puxa a gente para baixo. Porque ele está no centro da base. Então, por isso que o Guruji falou, é um mal necessário. Aprenda a se relacionar. Mas lembra que Deus é mais importante que o dinheiro. E o dinheiro vem dele também. E o dinheiro é a própria presença dele. Oferece para Deus o seu trabalho. Oferece para Deus o seu ganho. Faça bom uso dele. Lembra do divino. Uma vez chegou uma pessoa para o Guruji. O Guruji, ele toma muito cuidado com o gasto. Ele é professor de economia. Então, tinha uma pessoa que deu uma cesta para ele de sabonete e shampoo. Ele estava louco da vida. Ele falou, o que eu vou fazer com esse monte de coisa? Um sabonete talvez leva um mês para eu gastar. O que eu vou fazer com essa cesta? E olha esses sabonetes. Ele sabia que era caro. E olha esse shampoo. Quanto será que custa um shampoo desse? Ele estava perguntando para as pessoas. Espero que a pessoa que tenha dado não estava lá. Senão ela ia entrar em depressão. Quanto custa esse shampoo? Aí alguém falou, talvez uns 10 dólares. Ele falou, e agora? Não vou nem conseguir usar isso. E aí ele estava falando esse negócio de custo e fazendo um pouco de graça. E aí alguém perguntou para ele. Babá, falar em custo. Quanto custa a realização? Quanto custa para se iluminar? E aí o Guruji respondeu. 10 mil dólares em cash. 10 mil dólares? É, mas em cash. Tem que ser em nota viva realizada. E aí ele teve que sair e essa pessoa levantou e saiu correndo e foi lá para o escritório do Asha. E ligou para o banco. 10 mil dólares em moeda indiana é uma fortuna, é uma fortuna. E aí alguém, essa pessoa do escritório, enquanto ela ligava, ele mandou, ou essa pessoa responsável pelo escritório, mandou um outro residente chamar o Guruji. Falou, Babá, tem alguém ensandecido lá no escritório. Falou, o que aconteceu? Ele está ligando para o banco e pedindo um empréstimo de 10 mil dólares. O Guruji começou a espumbar, falando, não acredito. Traz esse infeliz aqui que ele vai ver uma coisa agora. Mas você falou, ele falou, não acredito. Você acha que a realização pode ser comprada? Você acha que você pode pagar para ter Deus na sua vida? Some daqui. Vai meditar, em vez de pedir empréstimo no banco. Riqueza. Dinheiro não dá para comprar tudo. A gente precisa aprender a se relacionar, a estabelecer uma relação saudável. E lembrar que a sua habilidade para se dar bem no mundo, para ter equilíbrio no mundo financeiro, vem dele. Lembra dele. Seu ganho vem dele. E o uso desse dinheiro também deve estar conectado com ele. Você é minha riqueza. E não esquece da sua verdadeira riqueza. Sua conta no banco é sua riqueza? Sim. Sua família é sua riqueza? Sim. Seu corpo é sua riqueza? Sim. Seus pensamentos, suas qualidades? Sim. Mas, qual é a sua verdadeira riqueza? Escolhe o seu mestre. Adora ele e os outros. Siga como necessários. Mas, para onde você está direcionando sua vida? Para qual chakra sua atenção está mais focada? Qual é a sua verdadeira riqueza? Pensa. O que Jesus falou também? Onde está? Seu tesouro está onde? Estiver o seu coração. O que quer dizer isso? Onde a maior parte do tempo sua cabeça está? Seus pensamentos. Em dinheiro, em prazer, em comida. A grande maioria das pessoas desse mundo, a consciência dela está nesses três negócios. Dinheiro, centro mais baixo. Sexo, segundo centro e comida. A maioria das conversas, a maioria das propagandas, a maioria de... Gira em torno desses três. Onde está o seu coração? É lá que está o seu tesouro. Onde está a maior parte do seu tempo, seus pensamentos? O que você está pensando mais? E para onde você está direcionando sua vida? E para onde você deveria direcionar? O Guruji falou que ele ouviu um provérbio quando ele era na escola, que falava assim. Se você perder a riqueza, você não perdeu nada. Se você perdeu a sua saúde, você perdeu um pouco. Mas se você perdeu o seu caráter, você perdeu tudo. Então, a gente tem que entender a escala de valores nas nossas vidas. Tudo é riqueza, mas quais são as riquezas mais importantes? Para onde você está direcionando a sua vida? E o Guru Devi falou assim... O Guru Devi falava um provérbio. Eu tinha um amigo e eu tinha dinheiro. Meu amigo me pediu dinheiro. Eu emprestei. Eu fui pedir de volta o dinheiro para o meu amigo. E eu fiquei sem dinheiro e sem amigo. O Guru Devi falava isso. O Guruji sempre repete essa história. Então, a oração da Gandhari vem do fundo do coração. Ela vivia na maior opulência possível, riqueza. Mas ela enxergava nos próprios filhos dela o que a riqueza pode fazer sem Deus. A riqueza sem essa consciência divina, estrago completo. Aprender a viver no mundo. Isso é verdadeiro desapego. Não é não ter. Tenha, mas saiba como lidar. Saiba como se relacionar. Isso é o mais importante. Certo? Os dois têm que andar juntos. Sabedoria e riqueza. Sem sabedoria você não ganha. Ou se ganhar, isso vai te trazer um monte de problemas. Alguma pergunta? A garrafa de vocês está cheia ou vazia? A minha está pela metade, vocês sabem, porque eu estou falando sem parar. Despedito, a gente vai fazer o seguinte, na próxima segunda pergunta e respostas, a gente vai falar sobre os mansos. Vamos meditar um pouco? Vamos meditar um pouco? Olhos fechados. Olhos fechados. Atenção na sua respiração. Atenção na sua respiração. Nossa escala de valores, nossas prioridades da vida estão um pouco distorcidas. Normalmente, nossas preocupações, nosso foco vem de baixo para cima. Nossas prioridades são inferiores, mais densas e a gente se esquece do superior. Se essa sua respiração parar agora, para onde vai toda a sua riqueza? Para onde vai o seu belo corpo? Para onde vai todas as suas outras posses relativas aos chakras? Se a gente parar para pensar e refletir um pouco, será que essa respiração quase insignificante não é a maior riqueza da sua vida? Através desse arzinho que entra no seu nariz, você pode trabalhar, você pode constituir família, você pode desfrutar de toda essa existência. Quantos de nós se lembra dela? E quantos de nós se lembra que essa respiração é a própria presença de Deus? Cuidando de você 24 horas por dia, o tempo inteiro, respirando em você e te dando oportunidades, pensamentos, talentos para você desenvolver. Ó Deus, pela minha profunda ignorância, eu denominei riqueza e busco essa riqueza fora, material. E com isso, minha vida se encheu de apegos, de aflições, de preocupação, de ansiedade, de insegurança. E agora eu começo a entender que é você minha verdadeira riqueza. Você é a fonte de toda essa riqueza material. Mas é você a fonte da minha felicidade, que eu busco na riqueza material. Me ensina a trocar essa minha escala de valores. Me ensina a ter você como a prioridade máxima da minha vida. Me ensina a lembrar de ti em cada respiração. E trazer sua presença para tudo que eu faço nesse mundo. Você é minha sabedoria, ó Deus, ó Gurus. Traz sua luz divina para minha vida. E me ensina a viver em cada momento com essa sabedoria. Como falar, como pensar, como agir, como decidir, como viver. Eu não quero saber de teoria. Eu quero saber da sua presença, da sua experiência e manifestação no meu coração. Sabedoria e riqueza vão se tornar um só, então. Concentra, não esquece da respiração. Que essa não seja uma oração só da boca para fora. Mas que seja um chamado do seu coração, ó Deus. Por favor, se torna você a minha sabedoria, minha fonte de sabedoria, ó Deus. Me ensina a entender que você é a riqueza e, na verdade, a única riqueza da minha vida. Toda a minha outra riqueza, seja matéria, seja pessoas, seja esse corpo, seja esses pensamentos ou a inteligência, não importa. Tudo isso é temporário. Mas eu não quero algo que se vai. Eu quero algo eterno. E isso é somente você e mais nada. Inala bem lenta, longa e profundamente. Segura. Inclina o seu corpo para frente em reverência. O quanto puder e exale. Respiração normal e consciente. Curvar é a humildade. Uma pessoa egoísta não pode ter sabedoria. Esvaziando nosso coração, nossas mentes, para poder receber essa manifestação da sabedoria. Ó Deus, aceita tudo que eu considero de sabedoria, de conhecimento. Aceita toda a minha riqueza. E se revela na minha vida. Cuida dessa existência. Porque eu percebo que eu não sei cuidar. Inala bem lenta, longa e profundamente. Segura. Senta de novo. Exala. Respiração normal e consciente. Vai lá para dentro. Concentra no espaço interior. Acha essa fonte de sabedoria, de riqueza. Sente a sua união com ela. Essa é a sua verdadeira oração, a experiência. Medita um pouquinho em silêncio. Hoje a dia. Aí você pode fazer essa neighbor. Vamos ler como tantas reflexões. Hoje a dia 20 dias. Hoje a dia 20 dias. showยue hora para dentro. Tran Tranquilo, seθηza da memoir de saber se chama verdadeiro também. Um pouco mais de atenção Na sua respiração Tenta mais e mais lembrar Dessa respiração divina Durante o seu dia E sua vida vai gradualmente Se encher de mais luz E gradualmente Você vai entender A sua verdadeira riqueza Que nossas vidas Sejam cada vez mais voltadas Para esse caminho O caminho da luz O caminho da paz O caminho do amor Da doçura Que a gente tenha a capacidade De acessar nosso tesouro Eterno Só esperando para ser explorado Que as bênçãos de Deus Dos gurus E especialmente de Jesus Nesses dias especiais Nesses dias inspiradores Estejam Sobre todos nós Nos guiando em cada passo Em direção à luz Agradecendo a cada um de vocês E me conectando com a presença divina Da luz Em cada um Eu me inclino a todos vocês Amém 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 Obrigado a todos Boa semana para 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 todos Obrigado.